Vamos falar sobre o luto? Todas as vezes que a gente se depara com situação difícil de aceitar, e é claro que provavelmente a mais dramática delas é a morte, uma doença muito grave, a gente passa invariavelmente pelas cinco fases do luto ou da morte de Elizabeth Kubler-Ross. A negação, a raiva, a barganha, a depressão e, por fim, a aceitação. Bom, enquanto a maioria dos brasileiros sambava e se embriagava durante o Carnaval, o rodapé dos jornais já advertia sobre a chegada do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, mas a imensa maioria continuou na negação, aproveitando a baderna dos dias de festa sem fim, que é o nosso Carnaval. Mas e depois? Aí, conforme as pessoas vão entendendo a gravidade da situação, elas vão experimentando e passando pelas fases do luto, cada qual levando seu tempo para percorrer e deglutir cada degrau até que esteja pronto para evoluir para o seguinte. Algumas vezes pula-se uma etapa ou passa mais rapidamente por outra, mas via de regra o que acontece conosco, basicamente, é o seguinte que eu vou listar aqui. Você recebe a notícia dramática, procura todos os meios para saber se aquilo realmente não é um boato, não é fake news e, então, o luto que a gente está vivendo agora é desejar que o tempo volte para que possamos ter a nossa liberdade, retomar essa liberdade de volta, de escolhas, a nossa vida que muitas vezes é tediosa, mas é normal. E alguns que já perderam o emprego, que era a estabilidade financeira de volta. Então, a gente começa a percorrer as tais fases do luto que eu já mencionei anteriormente. Vamos passar para cada uma delas? A primeira delas, a negação. Bom, essa seria aquela defesa psíquica que faz com que a gente acabe negando o problema, tenta encontrar algum modo de não entrar em contato com a realidade, seja da morte de um ente querido ou da perda do emprego ou, no caso, do enfrentamento do Covid. É comum também a pessoa não querer falar sobre o assunto. Algumas vezes eu sinto que o nosso presidente, apesar de otimista, ele ainda está preso nessa fase, porque minimizar o problema e as consequências também é uma forma de negar, de negação. E o problema está aí. E a fase 2, a raiva. Nessa fase, a gente se revolta com todo mundo, se sente injustiçado por não se conformar, por estar passando por isso. A gente busca culpados, bodes expiatórios, não consegue buscar uma solução, porque o sentimento que impera é o ódio. Então, nesse caso especial, saem as expressões como o vírus chinês, que não deixa de ser, ok, meus amigos, eu entendo, mas essa constatação não vai desfazer o problema que já foi deflagrado. E aí a gente evolui para a terceira fase, que é a fase da barganha. Essa é a fase que o indivíduo começa a negociar, começando com si mesmo. Acaba querendo dizer que vai ser uma pessoa melhor se sair dessa situação, faz promessas a Deus, ser religioso. É o tipo de discurso, vou ser uma pessoa melhor, vou ser mais gentil, mais simpático com as pessoas, eu vou ter uma vida mais saudável. E quando finalmente a gente sai do problema, a gente vê que a grande maioria das pessoas faz essas promessas em vão. Quer ser melhor em algum aspecto? Seja agora, não procrastine. E aí a gente chega na fase 4, que é a depressão. A pessoa, ela se retira para o seu mundo interior, interno, se isolando, melancólica, se sentindo impotente diante da situação. Muita gente se encontra nessa fase agora. A rede social já está cansando, a falta de contato físico, o andar pela rua, tudo aquilo que era super óbvio, agora não é. Então procurar um psicólogo, um psiquiatra, uma terapia, ajuda. Estamos todos no mesmo barco, alguns mais, outros menos. Eu continuo trabalhando vestido de NASA, bate um desânimo, mas ainda assim a minha cabeça está a mil. Mas para os que ficam em casa, os pensamentos ficam mais recorrentes, e é difícil aquele que consegue ficar em paz consigo mesmo. E finalmente a gente atinge a aceitação. É nesse estágio em que a pessoa não sente mais desespero, e que ela consegue enxergar a realidade como realmente é, ficando pronto para enfrentar a perda ou a morte. No nosso caso, é entender que a vida vai continuar para a grande maioria de nós, ainda que de uma forma diferente, uma forma nova. A gente pode se permitir chorar um pouco, nos lamentar, ter saudades, mas com a maturidade e a aceitação de que não há volta. Nada mais vai ser como em janeiro de 2020. E que as nossas crianças vão ter que estudar de alguma forma, você vai ter que voltar a ter uma vida, exame preventivo, as cirurgias eletivas vão voltar, pessoas vão nascer, e muitas pessoas vão morrer por uma porção infinitamente maior do que pelo Covid-19. E o que a gente tem que tirar disso tudo? Primeiro, entender que não existe uma sequência desses estados de luto. Alguém pode passar por um, dois desses, pode permanecer mais um tempo em um, mais um tempo em outro, não passar pelo processo completo. Mas algumas vão ficar estagnadas em uma dessas fases, e são essas que mais precisam de ajuda. E o psicólogo está aí, liberado para atendimento, videoconferência, o psiquiatra também. Se você sente que precisa de ajuda, não hesite. E também não hesite em compartilhar suas experiências, mesmo aqui na rede social, porque está todo mundo passando pela mesma coisa. É só a maneira de encarar que pode ser um pouco diferente. Beijo em todos e uma ótima semana para todos nós. Beijo em todos e uma ótima semana para todos nós.